A Escola Monteiro Lobato é parceira na educação dos seus filhos. Nossa equipe está sempre ao lado da família para que sejamos referência para o futuro. Traga seu filho hoje mesmo para conhecer a escola e converse com nossa equipe. Turnos pela manhã e à tarde, além de educação integral. Escola Monteiro Lobato, educando para a vida. A questão das queimadas. Eu estou aqui com o Alessandro. Vasques, que é comandante dos Bombeiros Voluntários de Tapes. Vocês têm atendido muitos casos de queimadas no interior do município? Olha, as queimadas agora no interior do município estão sendo bem preocupantes aqui para a corporação nossa. Porque tivemos vários chamados esse ano, não foi poucos. E todo mundo sabe que hoje queimada é crime ambiental. Então, o que acontece? Essas queimadas, o que ocorre risco? Tanto para o ser humano, como para os animais da fauna. Que acabam perdendo seu habitat natural. Alguns sendo queimados. Que a gente já registrou casos de animais queimados. Essas queimadas aí que provavelmente é provocada pelo ser humano. Eu não sei qual o intuito dessas queimadas que estão fazendo aí na volta da nossa cidade. Mas é bastante preocupante. O interior ali, muitas queimadas, assim, perto das granjas de arroz. Que acaba indo para os matos. E pode também atingir alguma residência perto. Que nem houve bastante casos. Conforme o vento, conforme o período, se é um período de estiagem. A situação pode complicar mais e esse fogo se propagar com maior rapidez, né? Sim, com certeza. A época agora de estiagem, no verão, foi bastante preocupante para nós. Tivemos vários casos. Principalmente na PINVEST. Que nós já estamos investigando junto com a Secretaria do Meio Ambiente. Já estivemos conversando com eles ali. Que provavelmente é criminoso. Então, toda semana, ter três, quatro focos de incêndio no mesmo local é bastante complicado. E com relação ao interior, a prática das queimadas, que era usada antigamente na agricultura. Hoje, além de ser crime ambiental, representa um perigo também, né? Sim, com certeza. É altamente perigoso. Essas queimadas que faziam antigamente ir para queimar matos para fazer em campos, isso aí não pode mais. É crime ambiental e, inclusive, se for denunciado, o proprietário vai responder por isso. E aí Legenda por Sônia Ruberti